Bom, e o Brendo também mandou aqui, ó. O Brendo mandou 27 conto, mandou aqui, ó. Olá, galera. Tudo beleza? Tudo. Estou com 6 mil reais. Estou com 6 mil reais querendo comprar um Note novo. Já tenho um monitor 100% SSGB. Muito bom. Qual indicariam o notebook? Qual notebook indicariam? Por 6 mil? 40 e 50. 6 mil. 40 e 50. Se conseguir estender o orçamento, tipo, um pouquinho, em algo em torno aí de 6 até uns 500 reais, de vez em quando aparece um Nitro com 30, 70 TI nesse caso aí. É. Nessa casa. Que daí, pra ele que já tem um monitor bom, não faria tanta diferença. Nenhuma. Nitro 30, 70 TI pode ser uma boa, mas vê o review. Tipo, não confie só no que a gente tá falando aqui. Vê o review dele. Vê o review que a gente fez, porque pra todo notebook vai ter seu ponto positivo e ponto negativo, tá? Então, a gente vai indicar um, você corre atrás pra ver se esse um serve pra você. Nitro 30, 70 TI, se você conseguir investir um pouquinho mais. Caso não consiga, cara, eu acho que nave lunar é a melhor opção hoje. Por quê? É. Tem a Nel Storm IBS. Ele tá em stock? Nave lunar? Então, não é a melhor opção hoje. Porque assim, dessa onda nova da nave, o que tá disponível é o modelo com 30, 50 i5 e 30, 60 com i7. O nave lunar que eu tô falando é 40, 50. Então, você tem que esperar voltar. O nave lunar com 40, 50 era a opção muito boa. Tirando ele, o Dell G15, ele fica mais caro que isso, né? O Dell G15, 40 e 50. Hoje, ele tá 6,500. Então, mas aí, grande observação do Dell G15, ele está com um problema. Que depois de um tempo usando ele, ele cai a performance, né? Ele cai pra 30 watts. Então, você tem que ficar resolvendo. Tipo, pela Dell, não é um problema, mas enche o saco. Então, assim, saiba disso. O Dell G15, ele não tá muito estável, mas é uma opção pra esse preço. Agora, o que sobra, já que a nave lunar tá sem estoque, ou é esperar o lunar entrar em estoque, que eu acho que era o melhor custo-benefício nessa faixa. Você pode subir mais e chegar no Helios. Não dá também no Helios, porque não tem estoque do Helios, entendeu? Você pode ir nos modelos base, que, tipo, eles não entregam a melhor opção entre os que tem, mas eles estão em estoque, né? Sempre estão em estoque. Que é a Velstorm BS, na versão 40 e 50, ou Super Frame Force com 40 e 50 também. Duas opções que ficam na faixa dos seus 6 mil reais aí. Storm BS, inclusive, eu acho que é até um dos melhores, porque hoje, pelo menos, vem que tá vindo com o dobro de russ, tá? Vem e compra com 16 e vem com 32. E ele tem um i7, né? Então, seria isso. Rafael perguntou, não compensaria segurar pra um 40 e 60? Tem que segurar bastante, né? Porque aí você chega nos 8 mil reais, os mais baratos, né? Que seria o nave estelar 40 e 60 e o A65 Ion. Então, se quiser uma 40 e 60, tipo, mais mainstream, é 10 mil reais, né? Pô, o cara quer 6 mil. Quanto que ele vai ter que segurar? Quase o dobro, né? É, avisaram que acabou hoje a promoção do dobro de russ. Ah, então não tem mais o dobro de russ. Mas relaxa. Isso é uma promoção que sempre volta. É, esse dobro de russ aí, toda semana tá tendo, né? Então, Storm BS e Super Frame Force, se tiver com press, aos contrários, espera o nave lunar 40 e 50 voltar em estoque. Tá aí. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?